Agora sim, país número 55, estamos dentro, we are in the Bosnia. Quais países você sonha em conhecer? França, Itália, Espanha, mais do Brasil? Pois bem, eu quero saber, você sonha em conhecer a Bósnia e Exergovina? Tá aí na sua bucket list, na sua lista de sonhos? Tá na sua, senhor Otávio? Na minha não tava, Nunes. Pois bem, eu sou a Renunes e estou aqui com... Tatá Lazori. Na Bósnia. E hoje eu vou te perguntar, quando você pensa em Bósnia, né? Quando você pensa nessa região, na antiga Iugoslávia, o que vem na sua cabeça? Um cenário de guerra? Em brigas, lutas, disputas? Eu quero saber, já comenta aqui, já começa esse vídeo comentando. Porque eu, Renunes, uma apaixonada pelo mundo, por viajar, conhecer novas culturas, topei acompanhar o senhor Lazuri, que está aqui comigo numa prova de triatlon lá em Monte Negro. E nós aproveitamos pra rodar toda essa região dos Balcãs. E hoje é dia de conhecer a Bósnia. Olha, a gente tá lá no país há quantas horas mais ou menos, senhor Otávio? Umas quatro horas. Umas quatro horas rodando nesse cenário que eu tô mostrando pra vocês. Estradas maravilhosas. Uma natureza de arrepiar. Nós chegamos a parar no meio da estrada pra olhar esse rio incrível. As construções. As pessoas que falam um pouquinhozinhozinho de inglês. Não falam. Não falam nada. Mas nosso objetivo neste momento não é sobre natureza, não. Nós vamos visitar uma das construções mais caras da história deste planeta. Não é a história da Bósnia, não, é a história do planeta. Já compararam o gasto do Taj Mahal na época e o gasto desta obra, que estamos aqui pra conhecer, foi maior. Gastaram mais dinheiro pra fazer esse lugar que nós vamos visitar agora do que o Taj Mahal. Você sabe do que eu tô falando? Estamos falando do que, senhor Otá? Titus Bunker. Titus Bunker. Um bunker, né? Uma casa, uma estrutura embaixo da terra. Antinuclear. Então, assim, se caísse uma bomba nuclear aqui, quem estivesse dentro desse bunker estaria protegido. Mas não é uma casinha, um esconderijo. É uma construção enorme, é praticamente uma cidade. E agora nós podemos visitar. Esse bunker ficou pronto em 1979. Mas a história toda, eu só vou te contar, durante o nosso passeio. Vem com a gente? Bora! E mesmo se você não souber nada dessa história, nem sabe do que eu tô falando, fica com a gente porque você vai conhecer e vai ser muito legal. Eu aposto. Vem, senhor Otá. Fui. Andando pela cidade, nós achamos aqui essa placa. Por quê? Não estávamos localizando por onde ir. O GPS tava meio confuso. Sabe por quê? Como disse a moça na agência, é um bunker. Então não tem no GPS. O que ela fez? Ela me deu um mapa e ela falou que nem no mapa da cidade, que chama Conjic, aqui, tem. Então ela foi desenhando a caneta. E agora a gente vai aprender a chegar lá. Porque é isso. Na verdade, o certo é ir com eles. Aí eu falei, a gente já tá de carro, tatatatatá. Ela falou, então tá aqui. E aí ela montou e a gente vai pra lá. Cuidado, tem uma pessoa que é que é... Você aprendeu? Eu acho que eu aprendi. Eu lá não sou a melhor pessoa de mapa do mundo, mas vai dar bom. Vamos lá, vocês vão com a gente. Enquanto localizamos o Tito Bunker, uma paradinha pro cenário, que é maravilhoso. E o Tito construiu esse bunker no meio de tudo mesmo, né? Agora sim temos uma pista. Olha lá, Tito's Bunker. Olha a estradícula. Saiu da cidade, a gente andou beirando o rio. E agora a gente tá no caminho, ó. Pois que surge uma construção do nada nessa estradinha, ó lá. A gente chegou aqui e achou que não era, né, Ota? Nossa. Aí chamou, vieram dois cachorros, aí a gente chamou um guarda. Ele falou, bem cara, né, de iugoslavo. Guarda armado, né? Armado, um guarda-guarda. Ele falou, fica aqui, fica aqui que daqui uns cinco minutos a gente vai ver se libera. Não, cinco minutos antes. Ah, cinco minutos antes. Ah, a gente vai esperar quarenta aqui. Então, vamos esperar. E eu vou me trocar, porque fazendo a minha maquiagem eu sujei um pouquinho. Não é meio esquisito? Não vai voltar um rio. Dá a sensação que a gente tem no Corredor da Morte, né? Não é muito caprisa, não, não quero. Ó, se esse vídeo subir automático, vocês já sabem. Ah, eles cortam a internet, né? Junto com seus rins. Mas eu vou falar pra ele que meus órgãos estão... Nosso fígado, então? É melhor não perder tempo comigo. Me libera. Melhor liberar. Gente, tá começando a chover. Não choveu a viagem inteira. E do nada agora. Esse clima... Tenebroso. Vamos lá. Quem já esteve num bunker? Aliás, você sabia que a Albânia... Disseram, né? A gente vai confirmar, mas... Disseram que a Albânia é o país com a maior proporção de bunker por habitante? Isso mesmo. Vamos descobrir. E vou colocar aqui se é verdade ou não. Enquanto isso, seguimos andando neste corredor sinistro. Essa casa é a casa original da época, então era uma casa comum. Provavelmente que parecia uma casa aleatória no meio do mato, mas que esconde muita coisa. Existem vários bunkers em toda a ex-Iugoslávia. Esse, que é o maior, o mais caro, essa obra toda, é o Istambul. Cada um tem um nome, uma referência, tem muitos que ninguém nem sabe onde está. Esse daqui eram pouquíssimas pessoas que sabiam na época, inclusive. Seis. Seis pessoas? Acho que mataram todo mundo que construiu. Quem construiu? Porque foram tantos anos de obra. O que faziam com essas pessoas? Só seis pessoas sabiam que isso daqui era um bunker. Bom, vamos lá. Vamos entrar. As pessoas saindo da outra turma, ou seja, sobreviveram. Olha, tá. É a garagem da casa normal e depois ali tem uma porta blindada que vai dar para um túnel de quase 300 metros. O tempo todo a gente está de olho pensando onde está a L, a Eleven. Gente, isso daqui é muito, mas é muito Stranger Things. Com certeza, eles olharam bem para cá para criar aquela estrutura da série. Não, até o azulejo, o tipo de piso, tudo remete, tudo. Que aflição. Quase 7 mil metros de construção, dividido em áreas. Então áreas mais importantes, para pessoas mais importantes, a própria área do título. Que loucura. Acabaram não usando, né, porque não teve a bomba, assim, mas estava tudo preparado. Hoje o bunker é um museu, então tem várias artes no meio da obra, né. Eles tiraram alguns móveis, algumas coisas foram mantidas, mas é um museu. Então tem essa intervenção artística que é maluca, assim, é muito legal. É a sensação do Stranger Things. Quem assistiu? Eu estou me sentindo aí nessas últimas temporadas, né, quando eles caminam. Não, sim. Eleven, uh, more blocks inside of the bunker, such as block for water, telecommunication center, electricity block, and air conditioning block, general staff area, Tito's block, the first conference room, the second conference room. Uma coisa surreal que aconteceu é que as pessoas não sabiam que isso existia. Mas as pessoas ficaram sabendo realmente que é 2011, né. Então, imagina assim, uma cidade, né, tem uma cidade a 8 km, assim, 7, 8 km, que não sabia que existia. Então quando eles descobriram, eles se sentiram traídos, na verdade, né. Principalmente por saber que realmente moraram pessoas aqui. Então é muito maluco, imagina, imagina, você mora do lado de um bunker. A gente acaba todo mundo seguro aqui, eles. Exatamente, eles, né, representando o país e tudo mais, e as pessoas que deveriam estar à frente muitas vezes, estavam seguras aqui. É muito louco. A grossura da porta. É surreal. Gente, é tudo blindado. Gente, não é que é só blindado, é anti-nuclear. Se tivesse uma bomba nuclear, não tinha perigo. Olha aí. Não, jorou. Parece de mentira. É inacreditável. E é tudo original, tá? Nenhum piso sofrer uma interferência, essa parte é toda original. De vez em quando tem uma interferência ou outra por conta da arte, mas eles avisam. É surreal. E eu que sou da época da datilografia, hein? Aprendi muito a digitar aqui, ó. Datilografar aqui, né? Gente, dá uma olhada nesse equipamento. Lembrando que a tecnologia é dos anos 50 e 60. É surreal. Aqui tinham alguns quartos pra quatro, cinco, até seis pessoas. Lembrando que Tito mesmo não ficava aqui. Tito tinha uma área só dele, especial, separada. Então, dentro dessas trezentas e tantas pessoas, existiam alguns mais importantes que ficavam em outra ala, sempre separado aí, porém todos seguros. Que loucura, né? Imagina, amor. Aqui, gente, é surreal. Ó, alguns quartos são bem pequenininhos pra duas pessoas na beliche. Entrando agora no Tito's Block, ou seja, onde de fato Tito vivia, né? Onde foi preparado para Tito viver, trabalhar e tudo mais. Então, é uma parte mais luxuosa do bunker. Aqueles quartos eram os quartos mais simples. Aqui, as coisas já começam a ficar mais sofisticadas. Olha só a escrivaninha. Aqui tem um sofá. Aqui devia ser a sala de alguém importante. Olha que interessante. Aqui tudo foi mantido, tá? Então, dá uma olhada. Tem foto de como era exatamente, né, usado aqui o bunker. Gente, é muito absurdo, surreal. Olha só. Os móveis reais, oficiais, com plástico. E aqui uma das salas. Olha, ainda com papel de parede, inclusive. A foto aqui do Tito. Aqui ele tem em torno de cinquenta e pouco, sessenta anos. E tudo mantidíssimo. Aqui eles colocaram uma tela, né, para passar alguma coisa. Esses móveis que estão com plástico realmente são originais. Olha aqui, ó. Aham, olha os quartos. Então, aqui os quartos já são mais luxuosos, já são diferentes. Olha isso, que loucura. E a porta, gente? A grossura das portas. Lembrando que se trata de um bunker antinuclear. Então, as portas têm todo esse tratamento e preocupação. Olha só o banheiro. Banheiro de Tito, com aquecedor, banheira. Olha a porta. Aqui dá para ter uma noção. Olha o piso, né? O piso bem da época. E a decoração acompanha há muitos anos, né? Então, lembrando que a decoração do bunker foi feita entre cinquenta e sessenta. Porém, eles eram super vanguardistas, né? Assim, eram super modernos, tinham muita tecnologia. Então, essa decoração acompanha a época. Que a aflição. Esse cômodo com esses corpos. Nossa, dá até um calafrio. Claro que essa TV foi colocada depois. Esse aparelho... Nossa, dá um calafrio. Isso aqui é uma interferência artística. Olha a escrivaninha aqui, o braço. Nossa, é muito sinistro. É muito sombrio. É muito surreal. E aqui chegamos no auditório, onde aconteciam as reuniões. Onde conversavam, onde expunham as coisas. Agora a gente está conversando, né? Sobre como é viver aqui. E ela está tirando as dúvidas. E aí, a pergunta. Você conseguiria viver aqui seis meses? Comenta aqui. Ao mesmo tempo que a gente fica super curioso, querendo conhecer e imaginar. Porque é uma viagem no tempo, né? A gente imaginar como as pessoas cogitaram morar aqui seis meses. E ela fez uma questão que é muito importante. Que é a seguinte. Ok, vamos supor que tivessem jogado aqui uma bomba nuclear. Trezentas e poucas pessoas aqui protegidas. Passaram seis meses, as pessoas precisam sair. E aí, imagina como seria sair desse lugar, num lugar destruído. Um território onde todo mundo morreu. Que loucura. É muito doido pensar nisso, né? E tudo aquilo está simplesmente atrás dessa única casinha. Você só vê essa casa simples, branquinha, sem nada. E aquela casinha de trás. E lá dentro, tudo isso acontecendo. Que loucura. E a sensação, senhor? Meu, animal. Nunca imaginei que ia ser um negócio assim. Primeiro que eu não sabia que existia um negócio desse. Segundo que, meu, é tudo muito diferente. Não dá pra imaginar. Os caras pensavam um negócio desse. Ao mesmo tempo, aquelas coisas que a gente vê em filme, vê em série. E fala, pô, isso deve ser ficção. Cara, mas existe. Os caras pensavam em se acontecesse um ataque nuclear. E ficar mesmo no mínimo seis meses lá dentro. Funk. Falhamos, não conseguimos encontrar a El. E Levan ficou aí. O pessoal vai ter que salvar da Netflix. Pois bem, agora a gente vai pegar o carro. Uma horinha e pouco de estrada. Essas estradas, tomara que sigam assim. Lindas, maravilhosas. E vamos pra capital, Sarajevo. Estamos super curiosos. Pegamos um hotelzinho lá. Eu tô louca pra ver os prédios. A gente vai ter que fazer um cronograma. Nossa, no caminho a gente já viu uns prédios todos furados de bala. Eles não reformam, justamente pra mostrar o horror da guerra. E no caminho a gente já viu vários. E lá tem muitos. Exatamente. E eles mantêm, né? Pra respeitar realmente. Eles podiam reconstruir. Eles não reconstroem. Realmente pra ter essa memória forte. Saber a importância de tudo que aconteceu. Até mesmo pra valorizar, né? Homenagear quem lutou pelo país e tudo mais. E é muito intenso você estar num lugar que teve uma guerra tão recente. Porque a região dos Balcãs tem guerra desde que é região. Império Otomano. Tanto que aqui a gente tem estudado e entendido a quantidade de muçulmanos que tem. Essa influência turca. Não é uma influência árabe. É uma influência turca. A própria comida, né? Nós estávamos pesquisando sobre as comidas e tal. Vamos dizer que a gente vai jantar hoje. A gente quer ir num restaurante típico daqui. Parece que a influência é muito turca. Agora a gente está muito curioso pra ver a cidade agora. Ver como ela é. Como ela foi reconstruída. Lembrando que eu me lembro dessa guerra. Você também, né? Sim. Nós nos lembramos. A guerra terminou em 92. Sim, eu lembro. Eu tinha 10 anos. Guerra da Bósnia. A guerra da Bósnia, né? Então é muito louco. É muito intenso. É surreal. E é muito aprendizado também, né? Porque toda nação que já passou por guerra, os valores são diferentes. É intenso. E é muito importante ouvir as pessoas daqui, né? É maior que qualquer estudo e maior que qualquer ensino. Então, vamos que vamos? Bora. Bora. Sai do meio da floresta do bunker. Ai, seus meninos. Tito Paul, Tito Pain. A Cati Orada esperando todo mundo ir embora. Otávio, qual o seu vídeo favorito no YouTube? Seus, né, Nunes? Óbvios. Não, que você gosta mais do que o meu. A gente estava vendo um clássico aqui agora. Acho que todo mundo já deve ter visto, né? O videozinho do Jardineiro Jesus e as Árveres Somonoses. As quem? Árveres. Árvores. Ár-ve-á... Estão me enrolando tudo aqui. Ele fica muito rindo de aqui, gente.